Bom dia, é assim, importante, é mais do mesmo, são todos, encaramos todos os jogos como se fossem o último, como se fossem uma final. A ansiedade acredito também que da nossa parte, da parte do grupo de trabalho, da parte dos adeptos, da parte de tudo e de todos, também faz parte. Esse tipo de ansiedade, tal bichinho, sentimos assim um friozinho na barriga, ao apitar até ao início do jogo, isso também faz parte. Portanto, saber jogar e saber lidar com isso é o nosso desafio e mais do que a ansiedade e mais do que a importância do jogo, estarmos acima de tudo é focados. Isso é o mais importante de tudo. Focados, realistas e temos noção da realidade, da importância do jogo, como são todos. E agarrarmos-nos muito a uma frase que eu concordo com ela, que é, quem tem medo de perder não ganha. Portanto, e basta agarrarmos aquela segunda parte, a mais recente, que é o passado mais próximo, que foi a segunda parte com o Rio Ave, e nós podemos reparar ali numa equipa que entrou na segunda parte para ganhar o jogo, e foi isso que fez a diferença. Porque se nós entrássemos com o intuito de pontuar, nós fizemos o gol cedo, aos 52, 53 minutos, e se calhar teríamos visto uma equipa a recuar, a queimar, entre aspas, mas a jogar com o tempo, e não foi isso que aconteceu. Vimos uma equipa com os olhos postos, ou exclusivamente, nos três pontos. Foi isso que aconteceu. E depois, no final, estamos lá para fazer as contas, e para sair de cabeça erguida e de cabeça levantada. E foi o que aconteceu. Trouxemos um ponto, podíamos ter trazido três, como já falei, como podia ter caído para o lado do Rio Ave. Mas, acima de tudo, o que houve ali foi vontade de vencer. Não tivemos medo de perder. Porquê? Porque queríamos ganhar. E é isso que nós temos que ter bem presente na nossa cabeça, bem presente amanhã, o querer ganhar. O querer ganhar não é de forma desorganizada, nem de uma forma com uma obsessão. Estamos, como é óbvio, ansiosos que chegue o jogo, mas com rigor, com organização, e focados exatamente naquilo que podemos fazer, potenciar o que temos de melhor, e minimizar ao máximo os pontos fortes do Aves, que é uma equipa recheada de bons valores individuais. E até aproveito, já estamos a falar, para dar os parabéns também ao Aves pela presença inédita no Jamor, na final da taça, uma palavra ao Caldas, que foi incrível o percurso que fez, e a forma como ombriou e lutou com equipas profissionais, é de tirar o chapéu. E dar os parabéns também aos jogadores, ao clube do Aves, como já disse, ao próprio treinador, neste caso ao ministro José Mota, e aos treinadores que estiveram, que iniciaram também o percurso. Normalmente esquece, e só se olha para o presente imediato, e esquece o que está para trás. Portanto, parabéns a todos, mas amanhã, isso a nós não nos diz completamente nada. Nosso foco é único e exclusivamente no duelo que vamos ter com o Aves, que neste momento é um adversário direto, vamos recebê-los em nossa casa, e queremos fazer um grande jogo. Eu acredito que vai ser um espetáculo mesmo, como disse. Vai ser um jogo emotivo, não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, nós basta olharmos para os nossos jogos, e é sempre de olhos bem abertos, e o coração ali a bombar com força e com grandes emoções. Portanto, penso que amanhã arrisco-me a dizer até que não vai fugir à reira. Só não marcamos golos em casa, no nosso primeiro jogo em casa, que foi com o Futebol Clube do Porto. De resto, temos marcado sempre. Isso mostra também a fome que temos pela procura da baliza, pela procura do golo, e saber gerir essas emoções. Acredito que vão estar muitos adeptos, é pena o tempo, mas vamos ver. Também a direção fez esse esforço dos sócios e do bilhete de 5 euros. 5 euros faz lembrar também um pouco, às vezes, uma diária, em alguns sítios, em outros é mais caro, ou o maço de tabaco, e às vezes gasta-se dinheiro em tabaco, que até faz mal aos pulmões. Então, se pouparmos nesse maço de tabaco, se calhar temos até a energia, só faz é bem, e essa energia que seja canalizada para ajudar a equipa, porque faltam dois jogos. Eu ando a dizer isto há muito tempo. Lembro-me do último jogo aqui em casa, com o Braga, na época passada, porque marcou-nos a tudo e a todos. E que não tenham dúvidas que foi aquele ambiente que nos empurrou. E eu tinha dito isto. Se nós tivéssemos que fazer o terceiro golo, eu acredito que nós fazíamos, pela ajuda do público. E amanhã, com outro voado, com chuva, com sol, com vento, venham-nos a apoiar, venham-nos a ajudar. Porque, sem estar a querer colocar uma carga muito grande, emocional, em cima deste jogo, nós todos temos a responsabilidade e sabemos do que está em jogo amanhã e queremos ganhar o jogo. Assim, nós conhecemos os jogadores todos, em termos individuais, conhecemos as características, conhecemos os jogadores, a equipa está bem analisada. Tem muitas opções para cada posição. Portanto, é um plantel que fez um investimento muito grande e com os jogadores de muita qualidade. Mas, independentemente disso tudo, nós agarrámos-nos ao nosso. Portanto, com alterações ou sem alterações, volto a dizer que o mais importante de tudo é nós conseguirmos potenciar aquilo que podemos fazer. e uma das chaves principais para o jogo de amanhã, na minha opinião, é a intensidade. E notou-se bem a diferença que houve. Mais uma vez, vou voltar a falar no último jogo, quando nós subimos a intensidade, a agressividade do jogo, a velocidade do jogo, ficamos muito mais confortáveis e tivemos muitos momentos por cima. Portanto, é isso que nós queremos amanhã. Organizados, focados, volto a referir e a repetir a mesma frase, quem tem medo de perder, raramente ganha. Portanto, antevejo um grande jogo e que seja um jogo com a nossa imagem, com muita intensidade, com muita agressividade e na procura do golo e da baliza adversária. E aí E aí E aí Obrigado.